Fala galera do Coisa de Velho, é Daniel Tevez aqui para mais um vídeo, hoje um vídeo especial ou direcionado para a galera que é assinante ou quer ser assinante aqui do clube de membros do canal. Eu vou fazer alguns upgrades, caso você não conheça os benefícios do clube de membros do Coisa de Velho, tem um link aqui em cima que vai aparecer agora e também tem um botãozinho seja membro, que é um botão azul que está aqui embaixo. Nesse vídeo eu quero dizer para vocês os dois upgrades que eu vou fazer no canal nos próximos dias, referente ao clube de membros. Para começar, os vídeos grandes, o Deixou Saudades, o Por Onde Anda, eles serão por votação dos membros, os membros vão poder escolher entre as opções que estão ali em andamento, qual que eu devo dar prioridade e qual que vocês querem mais assistir. E todos os membros vão poder votar. Então desde o membro bronze, que paga o menor valor, até o membro diamante, que paga o maior valor, todos eles vão votar e escolher qual vídeo que vai ser o próximo, qual vai ser o artista que vai aparecer no próximo Por Onde Anda ou Deixou Saudades. Além disso, atualmente o Coisa de Velho tem um grupo no WhatsApp para membros prata e superior, ou seja, os membros bronze não estarão presentes. Porém, o novo grupo no Telegram vai estar incluindo todos os membros, desde o bronze até o diamante. Além disso, eu também vou criar o Discord para colocar ali dos pratas em diante, então a gente vai poder trocar uma ideia por áudio, mandar mensagens e outras coisas. Então tem esses novos benefícios e se você é um membro do canal, tem uma parte na guia Comunidade aqui no YouTube, onde eu sempre estou colocando novas postagens para vocês. Como por exemplo, os vídeos adiantados, você pode assistir o vídeo antes do lançamento, eu vou postar sempre lá na guia Comunidade. Vou começar a mandar nos grupos também, para quem é membro e ainda não está no WhatsApp, e para quem é membro e vai querer entrar no Telegram e no Discord, os links vão estar disponíveis na guia Comunidade. Eu sempre vou estar repostando esses links para que vocês possam entrar e os membros novos também poderem visualizar. Bom, esse é o vídeo de hoje, um vídeo super rápido, um vídeo extra que está entrando hoje, terça-feira. Então na quinta-feira a gente volta com um cronograma normal. Para quem for membro do canal, provavelmente já está disponível para você assistir o vídeo da quinta-feira, vai estar lá na guia Comunidade. Nos vemos no próximo vídeo e até mais! Mais uma vez eu quero agradecer aos nossos membros, né, os membros do clube de canais. Se você se interessou em ajudar o canal, clica aí no botão Seja Membro, que está aí embaixo, um botãozinho azul, pode verificar os benefícios e também os valores. Mais uma vez, muito obrigado a todos que apoiam aqui o Coisa de Velho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho